As pessoas super pensantes, né? É, tá vendo? Eu vou voltar com o Paulo Micros, ele já estava aqui opinando um pouco. Você tem uma opinião formada para esse menino? Eu acredito que assim, tem várias possibilidades, mas a gente tem que pensar também que ele pode ter uma educação rígida, entendeu? Pode ter conceitos religiosos, pode ter uma série de outras coisas, inclusive uma delicadeza, uma gentileza. Educação europeia, aquela coisa. Educação, exatamente, né? Não sei, ele pode ter nascido em pelotas. Ele pode mostrar de coisas diferentes que ele tem que ter. Ó, você sabe que a gente tem agora uma série, ó, tem bi, tem mini-bi. Como é que é isso? Gay, tem semi-bi. O que seria mini-bi? Mini-bi são essas bem jovenzinhas de 15 anos. Ah, entendi. Que são muitas e que se assumem muito rápido. E que levantam a bandeira. E aí tem semi-gay, tem gay. Eu, na verdade, arrumei esse termo, mini-bi e semi-gay. Porque hoje em dia o mundo parece que é semi-gay.